Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo. E a gente tá com uma creta aqui. Hoje tem uma creta, amanhã tem outra creta. E vamos ver o que a gente filma aí pra vocês, hein? Vai ser preto fosco jateado, material ataque. Falta ainda remover a antena. O Alan que ajuda a gente aqui, ele já limpou. Já tirou os frisos. Essa aqui não tem aquele rack, né? Só tem o friso igual do HB20. Então é isso aí. Ficou de vir mais uns trabalhos aí pra tarde aí. Aí assim que chegar a gente vai filmando pra vocês. Cadê ele? Fazendo um cafezinho ali. Então é isso aí. Já deixa o joinha aí, deixa o teu comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Segue o vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. vocês aí, beleza? Então é isso aí, se curtiu já deixa o joinha, deixa o teu comentário aí, e se não for inscrito, se inscreve no canal falou, valeu, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri